Pato Branco comemora hoje, 14 de dezembro, dos seus 69 anos de história político-administrativa. No site oficial do IBGE, resgatamos fotos históricas de Pato Branco. Esta, de 1957, na Avenida Tupi, ainda uma rua sem pavimentação. O prédio, em primeiro plano, resiste historicamente até os dias atuais. No entorno da pequena vila, em 1957, a Mata de Araucária ia dando lugar a lavouras, na época principalmente o milho. As estradas que chegavam à cidade em formação eram de chão batido. As casas dos nossos pioneiros, construídas com madeira dos pinheiros, que lentamente iam desaparecendo da paisagem. O ciclo da madeira trouxe riqueza e progresso durante um período importante de formação econômica e social de Pato Branco e região. Em 1966, nossa imponente Igreja Matriz já se destacava no cenário. Também, neste ano, ainda existia o moinho de trigo em madeira, destruído por um incêndio na década de 1970, e onde atualmente existe o mercado patão. Nesta foto, mais uma panorâmica da Avenida Tupi, agora já com o calçamento iniciado e o traçado que se mantém até os dias atuais. A última atualização do IBGE, em 2021, indica que Pato Branco teria pouco mais de 84 mil habitantes. 68 mil habitantes residiriam na área urbana e pouco mais de 4.200 habitantes na área rural. Mas existe uma controvérsia. A Prefeitura Municipal costuma afirmar que o número de habitantes em Pato Branco já ultrapassou a marca dos 100 mil há muito tempo. Hoje, estamos assim, pujantes e orgulhosos da cidade que construímos. A TV Sudoeste foi às ruas ouvir patobranquenses para saber de suas expectativas e sentimentos. Marli Silva, intérprete de Libras, espera que a cidade continue evoluindo. Eu acho que a população inteira espera que a cidade realmente continue evoluindo, que o povo que mora aqui seja um povo agraciado por muitas coisas, principalmente pela saúde, pela educação, por trabalho, que empresas novas venham e se estabeleçam em nosso município. Eu acho que é isso que nós esperamos do município hoje. Simil da Caçaniga chegou em Pato Branco há 15 anos. Você está feliz aqui? Sim, muito, muito feliz. Vai se tornar e já é uma patobranquense, né? Mas pretendo ser. Meus filhos moram em Florianópolis. Querem que a gente vá, quando eu me aposentar, vá para lá, mas eu não quero, eu quero morar aqui em Pato Branco mesmo. A dona Maria Farias chegou em Pato Branco bebê há 60 anos. Pato Branco eu acho uma das cidades mais bonitas do Paraná. Eu, em toda cidade que eu vou, a Pato Branco sempre vai em primeiro lugar. Na praça encontramos o engenheiro civil Roberto Zamberlan, que chegou à cidade recém-formado, jovem, para tornar-se, mais tarde, um de seus prefeitos e eleger o município como Lara. Nós, graças a Deus, fizemos aí alguma coisa aí, que na época nós não tínhamos quase nada ainda, né? Então foi feito um plano de asfalto que foi bem sucedido, né? E depois nós continuamos aqui na nossa terrinha aí. O pequeno Lorenzo Webert, de 9 anos, espera a hora de suas aulas de karatê na praça. Com orgulho fala da cidade que sua família escolheu para viver e mostra que conhece de sua história. Acho que é uma cidade incrível, uma história muito boa. Teve muitos acontecimentos na história, principalmente dessa praça aqui. O que se sabe dessa praça? É a praça Getúlio Vargas foi muito importante para a história de Pato Branco. A mãe de Lorenzo, Evânia Santin, diz que Pato Branco foi a cidade que a família escolheu pela qualidade de vida que ela oferece. A gente acha que a qualidade de vida aqui é muito boa. A infraestrutura também a gente acha muito boa e a gente percebe que cada vez mais a cidade se desenvolve. E os relatos que a gente ouve, assim, você sai fora, você ouve pessoas, sabe, de cidades longes, assim, Pato Branco é... Principalmente as pessoas que têm conhecimento na parte de qualidade de vida. A gente ouve muito comentário, assim, que a cidade é uma cidade muito boa de se morar. Parabéns, Pato Branco! Cada cidadão, anônimo ou famoso, deu sua contribuição para chegarmos aos 69 anos com orgulho de nossa terra. Panu, 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 Panu Obrigado.